Vocês sabem qual foi o dia mais macabro na vida da Susanne von Richthofen? E vocês achavam que não ia ter assombração nessa história? O caso da Susanne voltou a ficar em alta por causa desses dois filmes. E caso vocês não sabem da história, basicamente a Susanne e os irmãos Cravinhos foram condenados por matar os pais dela. O que poucas pessoas sabem é que ela ficou presa por um tempo no Carandiru. O lugar lá tem muitas árvores e muitas pessoas dizem que é muito assustador. Todas as pessoas lá ficam com muito medo quando chove porque faz muito barulho do vento, tem muitas corujas, tem uns sons muito assustadores. E a Susanne ficou em uma cela solitária chamada Gaiola. Ela não conseguia dormir à noite e dizia ver vários vultos. Em uma época ela pediu para receber os processos dos pais dela com todas as fotos. E ela passava o dia e a noite vendo todo o processo e todas as fotos com todos os detalhes de como eles ficaram depois do ataque. Nessa noite ela diz ter visto uma mão com anéis parecidos com os da mãe dela tentando abrir a porta da cela. Ela teve um pesadelo horrível e uma carcerária chamada Marisol diz pra ela que lá ela devia aprender a lidar com os vivos e com os mortos.